A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião na Associação Comunitária do bairro Tancredo Neves para ouvir reivindicações dos moradores. A atividade aconteceu no dia 16 de dezembro e contou com a presença de representantes da Prefeitura e da Brigada Militar. O primeiro é melhoria no nosso posto de saúde, ampliar ele para que atenda essas 25 mil pessoas do nosso bairro, para que atenda nas vacinas, para que atenda nos exames e que fique certo, porque o bairro inchou e o nosso posto de saúde continua os mesmos contingentes. A segunda indicação é a segurança do bairro, porque o bairro cresceu, inchou e no dia a dia, como a situação muda, o pessoal muda, a segurança é importante. E também as áreas de lazeres, praças, nossas áreas verdes. Áreas verdes, ela requer e diz, área verde é saúde. Como nós estamos vivendo e passamos essa pandemia que nos enfrentou, áreas verdes hoje, mais que nunca, é saúde. E a pavimentação dos bairros também é uma reivindicação? Essa é outra reivindicação que nós estamos junto com a Prefeitura, já encaminhamos documentação sobre todas as ruas de Paralepipto, para que se forme uma equipe de Paralepipto, dê um curso, e essas pessoas que fizerem o curso possam trabalhar para a Prefeitura, para trabalhar nessa parte de pavimentação dos Paralepipto. O comandante da Brigada Militar na região oeste da cidade afirma que as reivindicações serão encaminhadas ao comando geral da instituição. A filosofia da instituição é o policiamento comunitário, que é a presença da comunidade na resolução dos problemas pontuais, e está aberta a essas demandas aí, e com certeza será repassado ao comando, que certamente nós iremos fazer um planejamento na resolução pontual das questões da segurança pública na comunidade. O vereador Valdir Oliveira foi o proponente da reunião. O parlamentar defende a instalação de uma lombada eletrônica para controlar a alta velocidade de alguns motoristas. Hoje, pontuamente, sobre as questões aqui da Tancredo Neves, da região aqui, abrangendo Piratini, Canaã, Cipriano, Monte Belo, e aqui inclui Parque Pinheiro, toda a região, as demandas pontuais com referência à infraestrutura, à mobilidade urbana e segurança. Aqui estavam os representantes do Executivo, representando a Brigada Militar, e ouviram todos aqueles pontos críticos que a comunidade nos traz. E ao ouvir, eles se comprometeram de buscar as soluções. E vamos continuar acompanhando, continuar cobrando, porque não podemos continuar mais com os problemas que temos hoje aqui. Principalmente na questão do cego público, da alta velocidade na vida da Paulo Lauda, das ruas com paralepípto que estão deterioradas, a pavimentação asfáltica de muitas estão com problemas, mas acho que a reunião foi muito positiva. O secretário de município de mobilidade urbana argumenta que várias ações já foram feitas no bairro. Ele afirma que existe a possibilidade de instalação de uma lombada eletrônica na região. Nós temos participado ativamente aqui, como Executivo Municipal e também como morador aqui dessa região, conhecemos bem a realidade e temos feito várias intervenções, tanto na sinalização inicialmente, depois fizemos algumas intervenções físicas colocando aqui as faixas elevadas, aumentamos o número de faixas de segurança, e mesmo assim a gente tem observado uma prática constante do excesso de velocidade, excesso de ruídos. Em algumas questões específicas de infrações, nós temos atuado aqui com a nossa fiscalização de trânsito do município e também integrado com a Brigada Militar. Mas fazemos também estudos e reavaliamos isso sistematicamente. Hoje nós recebemos essa solicitação pela Comissão de Políticas Públicas, por parte da comunidade, nós vamos avaliar e tem condições sim hoje, não só pela nossa observação, mas essas observações terão que passar por um caráter técnico, levantamento específico para este fim, para que contenha exatamente esses excessos e promova muito mais segurança especificamente no trânsito nessa região.